Salve nações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alaneus Ketchup. Exatamente, rapaz. Alaneus Ketchup e Caio Mostarda aqui com vocês, porque nós temos que fazer um videozinho aqui diferenciado de Mortal Kombat 11. A gente já tinha comentado sobre o erro da Netherrealm em não trazer os robôs Sector e Cyrix aqui no Mortal Kombat 11, né? Claro. E hoje nós vamos jogar com quem? Sector e Cyrix. Sim, rapaz. A gente tem a possibilidade de jogar com os dois personagens nesse jogo aqui, através, obviamente, de mods que a gente pode utilizar aqui no PC. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alaneus. Bora. Beleza, vamos lá. Escolher o cenáriozinho de Buenas. Shinox Bone Temple. Vamos lá. E é isso, tá, meus amigos, ó. Sector e Cyrix, deliciosamente para vocês aí, esses robôzinhos deliciosos, maravilhosos, que a Netherrealm falhou em não colocar nesse jogo. Bande safado. A Alaneus começou nervoso aqui. Eu tô brabo, eu tô brabo. Tá vendo? Isso que dá, não colocar os bichos no jogo, ó. Tá vendo? Isso que dá, ó. E eu esqueci como que dá o foguinho. Nossa, eu tô errando o cumbinho ali do Cyrix, mano. Aí, aí, aí. Aí, explodiu. Aí, aí. Não, cai. Para, cai. Calma aí, mano. Deixa eu ficar. Só tô fazendo uma parada aqui no canto aqui, mano. Deixa eu levantar, caralho. Rapidão aí. Rapidão, rapidão. Opa, eu vi, hein. O que é isso, Sector? Aí, só uma rasteirinha aqui, Alaneus. Tome. Vem cá. Olha lá, olha lá. Olha as mães, ó. Vem cá, Alaneus. Ai, ai, ui. Meu Deus. Mano, esse missilzinho dele é um médio, não é? Ai, caralho. Então, esse aqui. Esse aqui não faz diferença, né? É. Teleguiado. Ué, dá para encaixar um socão ali? Tome, Alaneus. Ai, ai, ai. Vai doer. Ai. Rasteirinha. Rasteirinha. Au. Hum, hum, meu ouvido. Tirou a cera, tirou o óleo. Au. Ô, Caio, ficou colocando o pé para eu tropeçar ali, velho. É foda, né, bicho? Infelizmente. Tá na hora do diálogo. Você vendo ele parado, olhando para você, não? É. Tá na hora de trocar ideia ali, mano. Ele tá querendo uma explicação. Aí eles ficam paradinhos assim, ó. Aí a gente vai... Deixa eu reiniciar a partida para já ir direto. Já? Para a gente brincar mais um pouquinho com os dois. Ai, ai. Ai, ai, ai. Bombinha. Ai. Bombinha, Alaneus. Ai, ai. Você queria fazer um churras, mano? Tinha um bagulho ali na sede. Você queria matar os mosquitos em mim com fogo, né? Sacanagem. Olha esse Alaneus, mano. Olha esse Alaneus. Ah, quase. Nossa, dá para ter teleporte ali. Alaneus e os teleportes. Pelo Link, wei. Fala aí, fala aí. Pô, falo não. Fodeu, 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 fodeu. Começou o ofensivo, fodeu. Ih, ainda saiu Alaneus, que não entra. Muito bom, muito bom. Round 2. Round 2. Aí. Nossa, caralho. Como é que passou disso tudo? Nossa, meu anti-aéreo não deu. Ô, Sector. Não dá os dois chutes assim, não, irmão? A rasteira do bison. Vou farofar um gancho. Avisei. Ah! Não! Peraí, Alaneus. Ai! Não tem fatalidade, vou farofar! Não! É, pior que não tem, não, né, mano? Porra. Droga! Aqui não tem feira o bolo poder farofar com os Sirex e Sector. Não fizeram para os personagens, mano. Hein? Ai, mas tem socão para farofar. A gente não farofa um, não farofa o outro. Ah, não pega a redinha? Alaneus vem no meu anti-aéreo aqui, mano. Ai, 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 Alaneus, ai, ui. Ei. Opa, rasteirinha. Opa, tinha um barulho ali, cara, desculpa. Caramba, mano. Você viu que ele estunou? Pois é. Será que dá para continuar batendo? Sim. Acho que dá nada, viu? Ai. É, na negativa. Ai, não. Vou tentar atrasar para ver se dá. Não dá. Nossa senhora, meu Deus. Vamos jogar você aqui, ó. Fazer uma limpeza de cera no ouvido. Pera, agora estou ouvindo até melhor. Ó, vamos lá. Vamos fazer uma mudança aqui agora para a gente jogar o contrário. Tem duas lutinhas aqui cada. Vamos lá. Mas, pô, velho, só da gente ver isso daqui, por mais que eles tenham os mesmos ataques do Mortal Kombat X, é... Nossa, velho, é muito gostoso jogar com os dois. Sério. É, na real, é... Alguns golpes, né? Está meio que faltando aqui, mas... É, está faltando golpes. Ai. Ai, caralho. Nossa senhora. Não tem teleporte agora. Não. Ah. Ah. Não. Agora eu vou tomar um pau servido, irmão. Ai, ai. Vem cá, Landes. Oh, mentira. Passou, passou. Estou indo. Estou indo. Aí mete a serra no meu peito. Ah, não. Mano, esse... Esse string que joga ele para trás, mano. Que sacanagem. Mano, isso aqui, você é louco. O que é isso, Sérgio? Vem cá, vem cá, Landes. Vem cá. Ai. Aqui sim, ó. Aí. Matei uma barata que está no seu pé ali, mano. Obrigado. Mas barata, Landes. Oh, barata, Landes. Ah, droga. A Landes está gostando das baratas no pé dele. Sacanagem, mano. Mas barata, Landes. Nossa senhora. Ah, errei. Porra, mano. Não deu para mexer, não. É, então. Ah. Então, Borra, está chegando no ser, mano. Vamos pescar, Kai. Vamos pescar. Pegar uma redinha, mano. Ah, barata, Landes. Tem que matar a baratinha, pô. Tem a redinha aí para não ir pescar, Landes? Vamos lá, vamos lá. Barata, Landes. Eita, porra. A gente pula a corda, tem a redinha para pescar, biribinha, ó. É biribinha. Caralho. Ai, Landes. Ah, bom. Ah, uh. Ah. 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 Era. Ah, tá. Barata ali, ó. Meu Deus. Mano, isso é o V-Hade, velho. Pois é. Acabei de descobrir. Pô, sacanagem, mano. Mano, esse string dele é muito filha da mãe, velho. Ele sai de pé do cara, mano. Sector pilantra. Ai. Tá demorando, né? Ah, barata. Não. Porra, Sartes. Era só pular, mano. Sartes. Landes ficou com medo da barata, mano. Nossa, mano, esse string é o V-Hade, mano. Caralho. Ai. Meu peito, velho. Meu peito metálico. Ai. Uh. Nossa, foi quase, hein, Landes. Barata, Landes. Hum. Ah, dá pra fazer o teleportezinho depois. Eu não consegui fazer. Opa! Barata. Joguei uma biribinha ali, mano. Joguei uma biribinha. Oh. Ai, tomei. Serra na cara. Ah. Não acredito. Você me agarrou na minha rasteira. Foi bem na rasteira, mano Foi bem na rasteirinha, cara Que maldade Que sacanagem, velho Pegou logo na rasteira, velho Vamos só mais um aí pra poder fechar Vamos lá Mano, que delícia esses personagens, mano Porra, Netherrealm, brincadeira, viu Na boa, mano Por que não colocou os caras, velho? Já tava pronto, feito aqui Não tem problema repetir golpe, não, cara Olha que delícia, mano Esse combo do Sector Era muito bom, né, velho É, o do Sector, ele é da hora pra caralho Esse combo dele, velho Nossa Barata, barata Barata Ai, ai, Alan Eu só queria te ajudar, mano Barata Nossa senhora, biribinha Barata É um trackzinho ali É Nossa senhora, passou Barata, Alan Ai, ai, ai Ui Uh Espera, Alan Ai, ui Desculpe Desculpe Ah, não tem teletransporte Não tem Oh, caralho Meu Deus, mano Se alguém já jogou de Sector de Sirex No MK11 Pelos mods aí no PC É, fala com a gente Se tem teleporte do Sirex Se alguém descobriu A gente tentou, mano Não achamos Caralho Caralho Oh Alan, mano Alan já tá pegando jeito com o Sirex Ai Ah, não sei o que fazer Barata Ah Uh Hein Olha Manteve o cara no ar, você viu Barata, Alan Eu não sei o que fazer ele bater Au Ai, ai Caramba, mano Aqui, aqui Ai Uh Au, au Nossa Tá aqui o Miss na sua cara, mano Ah No meu teletransporte, Alan Muito bom, muito bom, mano Delícia Aquela serrada gostosa no peito Bom, meus amigos Então é isso Espero que vocês tenham curtido aí, cara Esse gameplayzinho delicioso de Sector e Sirex No Mortal Kombat 11 Através de mod aqui no PC, entendeu E a gente deve fazer mais um vídeo ainda, pessoal Jogando com o Liu Kang Deus do Fogo E Crônica Esse vai ser brabo, mano Esse vai ser brabo Porque a gente já deu uma brincada com a Crônica Que já A bichinha é extremamente apelona Vocês vão ver como é que é o esquema Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram do gameplay dos dois personagens Se vocês acham ainda mais Que eles erraram E não trazem esses robôs deliciosos, cara Porque, olha É bom jogar com eles É muito bom É divertido demais, cara Na moral Muito bom, cara Então deixa aí suas opiniões A gente vai adorar ver De cada um de vocês E não se esqueça De deixar seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a educação Nos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui Um beijo, ó E ativar o sininho E ativar o sininho